Faltam dois meses para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio Em casa, na sala de aula, nas bibliotecas, os estudos são redobrados para garantir a tão sonhada aprovação no vestibular Prova que é um verdadeiro teste de resistência Às vezes você pode ter um aluno que fisicamente está bem preparado, que intelectualmente está muito bem preparado Fez todos os simulados, se preparou bem, tem conteúdo, sabe Mas psicologicamente ele pode estar um dia ruim, a família não estava ali cuidando dele direitinho E naquela semana da prova arrebenta com ele e ele joga todo ano fora Então assim, essa preparação durante todo ano, ela é muito importante E agora que a gente falta dois meses, esses dois meses ele tem que ter uma estratégia muito boa Para não afetar esse físico, nem o psicológico e nem colocar o aluno em dúvida sobre o seu intelectual Tirar a confiança dele As dicas são sempre bem-vindas E nesta fase final de estudos, para o Enem, é preciso analisar os pontos fortes e fracos e assim corrigir erros De acordo com os neurocientistas, eu acredito muito nessa pesquisa A melhor forma de você aprender é você ensinando alguém Então se você é aluno de pré-vestibular e você tem dúvidas com relação a alguma disciplina Aquela disciplina que você tem mais dificuldade O que você deve fazer? Se junte com um grupo de amigos e passe a discutir os assuntos E tente ensinar os assuntos O que vai acontecer? Você vai se sentir desafiado e muitas vezes você vai aprender muito mais do que assistindo aula O período de preparação é delicado e outro ponto importante deste processo é a questão psicológica Neste ponto, o apoio familiar é fundamental e capaz de reverter dados como o da Federação Brasileira de Psicanálise A análise que aponta que 10% dos adolescentes vivem com depressão Então ele tem que ter muita calma Uma família, todos os amigos que estão ao entorno Tem que tentar descontrair o máximo possível, falar de outras coisas Para que ele não sinta tão cobrado e quando falar de vestibular, falar vai lá, dá o teu melhor que vai dar certo Para quem enfrenta o desafio, a certeza de esforçar-se, mas mantendo o equilíbrio entre os estudos e o lazer Então, essa vida de pré-vestibular é muito conturbada, né? Porque são inúmeras pressões, pressões pessoais, suas, pressões... Você quer dar um resultado para a sua família, então é realmente uma época muito complicada Busco sempre apoio com o psicólogo do colégio, apoio da coordenação E pesquisa no YouTube ou então em outros sites Videoaulas de pessoas que já passaram por essa fase e que já foram aprovadas